Os arruaceiros da comédia Os caras chegaram com o pé na porta Sem frescura e sem mimimi Alguém aqui não gostou? Achei muito homofóbico Muito homofóbico, olha que você tem cara de gay mesmo Polêmicos Politicamente incorretos E provocadores Eu tinha uma amiga que até rolou um clima Que ela era trans Só que assim, por fora ela era linda Mas por dentro ela tinha próstata Os caras que pegam mais pesado Que a balança do morgado Cassius Ogro E Abner Dantas Uma salva de palmas Olha o lobo Olha o lobo Nossa senhora Por isso que os caras ficaram com medo Essa bandeira da 25 Nossa de Andola Agora eu estou entendendo Como é que ele chama? O que que aconteceu? Eu sei que vocês fazem humor Muito politicamente incorreto Evidentemente não vamos levar Para a nossa audiência Esse humor Porque esse é um programa de altíssimo nível E gabarito Então nós vamos deixar isso aí Para depois O que aconteceu Foi que vocês Tem uma página No Youtube Que é um sucesso E aí vocês foram Em loco Fazer uma sacanagem No show De um rapaz Que ficou muito bravo Titica Sentanella É o Titica Sentanella Ele é humorista Não Finde É o dublê de humorista Quem é o humorista? É o Tiago Santinelli Tiago Santinelli Ele é novo Eu não conheço O Alba é fã Eu sou fã dele Ele é novo Vocês são novos também Eu sou ele Não Ele já está velho Eu estou com 31, Emílio Não, não, eu sei Estou falando no humor Sim, a gente é recente A gente veio para resgatar A comédia brasileira Que estava Você é de onde? Vocês são de onde? Eu sou da Bahia Eu sou de Maceió, Alagoas Opa, que beleza Bonito lá, né? Muito, muito legal Um alagoano e um baiano Para vocês é tudo baiano, né? Não, não é não Não, não é não Eu mesmo achava que vocês tinham vindo de Mossoró Isso, a gente achou que vocês eram os fugitivos lá Os fugitivos de Mossoró Mas a gente analisou bem Para não ter problema Aqui no problema, né? Então, aí vocês fizeram essa página Como é que é a trajetória de vocês? Só para a galera entender Porque esse papo está ainda meio dentro do humor, né? Dos humoristas É basicamente uma guerra nossa Do gênero e siameses Contra a comédia feminina Ah, é a comédia feminina Putz Ó, tem um ponto aí A comédia feminina Mas não a comédia feita por mulheres A comédia feminina Que até o homem faz Você vai num show de comédia Quanto mais mulher tiver na plateia Mais sem graça é o show Entendi Por que essa análise? Entendi, eu entendi Isso começou Porque a gente fez um quadro no podcast Chamado Qual dessas comediantes você assediaria? Tipo o nosso voo no voo Para quem você tira o chapéu Entendi Só que mais hard ground Humorista bonita Isso E as comediantes não gostaram Levantaram a falsa acusação De assédio contra a gente E aí a gente começou a zoar mais elas Mas não é que eu acredito Que a mulher não pode fazer comédia A mulher pode fazer comédia, pô Só não vou achar engraçado Não, mas não é quem Não, tem algumas coisas engraçadas Tem Quando elas estão fazendo a prova do Detran É engraçadíssimo Só que não Eu, eu, eu Eu não sou assim Por exemplo Não, eu acho que tem Por exemplo Melmar A Melmar É muito boa Ele é muito boa Cris Paiva Cris Paiva é muito boa Quem faz comédia de homem? A Cris Paiva também é boa Então Porque a gente tem que concordar Que comédia é coisa de homem, pô Só que as mulheres querem fazer Porque é divertido Só que a gente que sabe se divertir Eu tenho a teoria de que O feminismo é culpa do homem O homem faz as coisas masculinas Parecerem muito divertidas Aí as mulheres querem fazer O homem dirige melhor que a mulher Concorda? Mas a mulher lava a roupa Melhor que o homem Mas quem disse Que dirigir é mais importante Que lavar a roupa A questão é que o homem Faz parecer divertido Ele não segue leis de trânsito Faz racha Se o homem tivesse que lavar a roupa Com a semana Já ia estar lavando roupa Com os amigos Os meus lavadores de roupa Contra os seus lavadores de roupa Fazia uma aposta Com dois meses Um lavador de roupa Já ia estar ganhando bem mais Que uma jogadora de futebol Eu tenho um ponto aqui Olha Laguna As mulheres devem te odiar As mulheres devem te odiar Imagina Não, quase nada Mas a gente pega muito ódio De mulher fêmea Ódio de mulher fêmea Não tem problema Inclusive na comédia Foi um trabalho Pra gente fazer essa seleção De mulher mais assediada Difícil trabalho De pesquisador Inclusive A gente soube Foi um grande escarcelo Não é porque a gente só tá zoando A gente tá fazendo comédia Sim, claro Aí eu soube até que algumas mulheres Disseram que iam desistir da comédia Você que tá aí em casa Não precisa agradecer, tá? Foi de coração Alguns sonhos tem que ser frustrados, né? É, é A gente tá formando uma engenheira de sucesso aí Que não tinha talento pra comédia Um advogado, uma médica Aí O que o governo não faz pela educação A gente faz Por conta disso As comediantes acabam odiando a gente Giovana Fagundes Mandou áudio pra um monte de cômedes Mandando boicotar os nossos shows Foi Bruna Luiz Desistiu de participar de um podcast Quando soube que a gente ia participar Essas são lindas Passou por uma revolução Bonita Sucesso Linda Essa Giovana e você que descobriu Essa também Foi linda Linda São duas lindas São duas coisas diferentes Ser bonita e ser engraçado Não, mas são lindas Beleza São lindas Pronto, agora vou ver se você vai dizer que é linda Vai lá Que disse que odiava a gente Renata Saíd Essa eu não conheço Gorda Só pra deixar claro A gente fez piada chamando ela de gorda, pô Porque ela faz show lá no Minhoca E fizeram o calendário do Minhoca A gente disse que tem muito gordo lá Não vai ser um comediante por mês É um comediante por semestre Primeiro semestre Renata Saíd Segundo semestre Bem Lude Ela falou que odiava a gente, pô Falou que odiava A gente não odeia ela A gente só zoa ela de gorda E não tem como não zoar, pô A gente foi fazer um show no Comedy No outro dia tinha show dela E o ingresso era 5 reais e 1 quilo de alimento Ela tá fazendo comédia em troca de comida E não quer ser chamada de gorda E uma cesta básica pra Renata Saíd Deixa eu falar Vocês são terroristas do humor É, sim Criminosos Isso é uma coisa terrorista Criminosa É um negócio Não sei se é criminoso Mas você tá mexendo É outro nível Mas você tá mexendo numa galera muito vaidosa, cara Então Mas são muito vaidosos Os humoristas são os mais vaidosos do mundo Não tem mais vaidoso que humorista E quanto pior, mais vaidoso Eu vou fazer um brejozinho Tem que fazer, Dedê? Tem Então tem que fazer Ó, deixa eu passar aqui A treta deles Depois eu vou mostrar aqui a treta São os gêmeos siameses Arroba gênios 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 São gênios siameses São humildade aí, né? Eles são É, são bem humildes São São nordestinos humildes São minoria também, né? Não pode bater Minoria, minoria Não pode bater Exato, não pode Já de fala É negro Gênios siameses Tudo junto No Instagram É Ogro Cassius Sim E o AB Abner 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 É isso aí E tem um podcast também Que é o Caverna do Ogro A gente volta já já Para você Do rádio Meninos, eu vi o vídeo lá E eu fiquei curioso Porque uma hora o Cassius Faz a guarda Só que não dá pra ver quem é Você tava no clube da luta Ou tinha alguém que lhe paguei Deixa eu explicar a situação pra vocês A gente não foi pra brigar A gente sempre foi inspirado A gente vem do stand-up Mas a gente se inspirou no pânico Que faziam essas zoeiras De fazer uma comédia invadindo e zoando E a gente foi lá porque Tiago Titica Santinela Tava ameaçando no Twitter Expor a página que nem é nossa É uma página de reação do Capitão Pátria A comédia feminina E nem era nossa Só que ele tava achando que era nossa Ou de amigos nossos e ameaçou Ele ameaçou fazer um vídeo Antes de vocês zoarem a gente vai lá zoar Vamos lá de Meme Lander E vamos mimetizar o meme Fazer o filme Não ia filmar show das meninas Inventaram um monte de coisa Disseram que a gente era de extrema direita Que a gente era redpio Eu não sou redpio não Eu sou só um machista normal Como outro qualquer Entendeu? É um machista tranquilo Não precisou Vem a vendir com o meu pai Que a vendê com o meu avô É conservador Vem de família Exato Conservador Aí beleza Quando a gente chegou lá Titica Santinela Ameaçou veementemente Repetidas vezes Se eu pegar alguém aí Com o celular na mão Vou dar um chute na boca Isso E tô com a galera aí atrás Que vai chegar Não vai ser segurança Que vai tirar E repetiu Aí eu falei Pô Não vi pra isso Mas eu também não vou apanhar Não vou apanhar Aí chegou o capanga dele Pra pegar o celular de abner Aí começou o negócio Qual foi? Ô Patrick Mas vocês são grandão É intimida também Vocês são grandão Eu não imaginava vocês desse tamanho O Patrick apavorou eles Não O Patrick O Patrick Eu até me arrependo O Patrick foi pra apaziguar E eu ameacei ele com a garrafa Que isso Irmã 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 Não, mas sacanagem Sacanagem Você ia jogar água no Patrick? Não Ia quebrar Sacanagem Cerveja na cabeça Dá um banho no cara Ele chegou com o visual lésbico dele Atrás da gente Não sabia Não sabia De que? É Os caras vieram É porque eles acharam Que a gente foi Pra estragar o show das mulheres Mas se a gente quisesse estragar A gente deixava elas fazerem o show É muito mais fácil Mas tem também a questão Do humor militante Acertou Eles são muito escrofes Eles são muito escrofes Olha o velho tóxico Mas tem Tem a questão também do humor militante Que alguns que vocês citaram Fazem humor militante Só que aí quando você não faz Ele fala que o seu humor É o humor militante Como já colaram vocês na extrema direita É, agora vocês são bolsonaristas Agora já é Automaticamente É os príncipes da direita Porque você quer fazer humor Você automaticamente é um cara de extrema direita E bolsonarista É, a gente faz comédia de verdade Inclusive, cara Eles tentam ridicularizar Dizendo que a gente é bolsonarista De extrema direita Que a gente é redpill Ridicularizaram até a fantasia Mas por incrível que pareça Na Augusta A gente era o menos esquisito Tem certeza A gente tinha cara fantasiado De mulher lá Fantasia não Uniforme Uniforme Mas o humor de vocês Contém ironia E a turma gosta de pegar E não dá risada Como é que você acha Que começou a virar esse movimento Porque tem um movimento Hoje do humor Que a gente consegue falar Até do clube de comédia Vocês já sofreram De não poder se apresentar É uma piada E explicar a piada É a pior coisa do mundo Vocês não sofrem também com isso Que acho que é uma dificuldade Para os caras entenderem É, nesse caso dessa confusão Só teve um comedy Que cancelou nosso show Que foi em Osasco Eles cancelaram Por motivo de segurança Olha só Em Osasco Cancelaram nosso show Mas não é por causa Do show de vocês Osasco Osasco De motivo segurança Você sabe que eu sou da região Osasco faz parte Do circuito das armas É Osasco Carapicu E Bicotia É isso O circuito das armas E tem uma história pior Sobre esse comedy A gente fechou lá duas vezes E nas duas vezes Roubaram a moto Do cara que foi assistir o show Na frente do Bapo E eles cancelaram Por motivo de segurança Segurança do público O cara que vai com a moto De novo Não, foram dois caras diferentes Os dois Eles foram de moto Voltaram de Uber Eu fui de Uber Voltei de moto Agora Tirando essa questão Do boicote Já teve show de vocês Porque a galera Que consome É porque gosta Do tipo de humor Que vocês fazem Já teve pessoas Que foram no show E falaram assim Aí eu acho que você Passou a mão um pouco Já teve ou não? Sempre tem alguém Que se incomoda Mas o que o comédia De verdade vai fazer Vai Se ela atrapalhar o show Vai interagir Sacanear O último show Que a gente fez em Natal Eu fiz uma piada machista E uma mulher começou A conversar A falar alto A incomodar Ela falou Se aqui em Natal A gente joga copo Eu falei Nessa idade Você não aprendeu A lavar prato Aí a galera Teve aquela reação De torcida De jogo de futebol Porque a comédia É isso E cara Isso é a comédia Exato Essa é a comédia A comédia É você quebrar paradigma Exato Você acha que faltou isso Lá no dia do acontecido Primeiro que Titica Não é comediante É um panfletário Ele tá ali pra fazer Pra falar pra galera dele E outra coisa Por incrível que pareça Estão falando assim Ah vocês foram atrapalhar O show das minas Show das minas não Tiago Santinelli E amigas Tava rolando um monte De show de mulher Em São Paulo todo O my fucking O pessoal adora dizer Que Danilo é fascista Tava com show Só de mulher Ele é um pouquinho só É um terço Não é como vocês É um terço É um caminho Ele não é como vocês Vocês são muitos Não vejo um pouquinho Nem não Eu prefiro A maior Espera aí Os caras cortam Toda vez Jesus O cara falando A direita Olha Gordão O dia que você quiser Fazer seu programa O cara fala O cara fala Mas o cara tá respondendo Mas é pergunta Mas você tá gaga Vai lá Vai assistir o show do Brin Que não enche o saco Vai ver o Brin O cara tá o Faustão Do programa O cara pergunta Então não pergunta Deixa ele vai Fala aí Então Ele não come Fica com falta de carboidrato Vem encher o saco Deixa a talha bombinha Com gorda Gay e sem graça Tá vendo Pede os alimentos Pra sair Eu sou gordo Mas eu acho que vocês revelaram Não sei se essa No microfone por favor Eu tô com esse Foi? Foi Não sei se essa Mas vocês revelaram um lado Que de repente É aquilo que foi comentado Pô se o cara tem a inteligência Ele vai usar o microfone Do palco E vai zoar vocês E até também Se autopromove tal A pega é Muito humorista Que gosta de fazer Pilhazinha na plateia Não aguenta a pilha Tem muito humorista Então Falso humorista Que não suporta a pilha Então Esse é o rótulo Que vocês estão revelando Também com tudo isso É porque Pra mim Eu não quero ser amado Pela cena de comédia Pra mim Quanto mais comediantes E mais artistas Me odiarem Melhor ainda Porque eu acho Que o ego dos caras É muito grande Principalmente Quando vai pra Globo Falar do amigo De vocês aqui Não vem não Eduardo Stablet Que chegou aqui Pra dar entrevista assim De perna cruzada O cara já se acha Um intelectual Até quase agora Tava pintado de prata Aí vai Se arrependeu De ter feito Blackface Mas não se arrepende De ter feito The Mask Single Brasil O cara se arrependeu De ter feito Um negro No programa de humor Mas não se arrependeu De ter feito Um papagaio No programa de música Ah, mas E outra coisa A gente descobriu Que o limite do humor É o ego do comediante Boa Esse é o limite do humor Porque Eles inventam assim Primeiro acusaram a gente Por causa desse quadro De estar incentivando o assédio Aí acusaram de homofobia De transfobia De misoginia E agora Quando a gente Ouça os comediantes Eles disseram Não, vocês estão invadindo O trabalho Agora de repente O comediante O trabalho do comediante Virou sacro E a comédia Cara Destrói o sagrado A comédia Destrói Esse é o papel da comédia E assim É muito escarcel Muito discurso Bonitinho E os caras É um meio desunido É um meio escroto Invejoso Outra coisa A gente fez isso a vida toda A gente fez isso a vida toda Agora que a gente está vendendo ingressos Lotando show Agora está incomodando Aí incomoda Verdade Então é nada mais do que inveja Outra menina Que eu não vou citar o nome É uma comediante Coincidentemente Começou a apostar De que ela estava A gente estava incentivando O suicídio dela É uma comediante Que faz humor negro Que faz o fritada direto Não vamos citar o nome Mas vamos dizer Que ela gosta de tocar um ukulele Exato Essa comediante A gente zoou Porque ela tem depressão A gente zoou os problemas dela E ela é comediante E cantora Eu falei que Ela era a primeira dupla sertaneja Que a segunda voz Está dentro da cabeça É porque É porque a gente faz Desculpa cara A gente faz isso É humor escroto É humor escroto Fala um humor que não é É que esse humor Esse humor escroto Ele é do bastidor Ele é do grupo do WhatsApp Dos amigos No churrasco Todo mundo tem esse tipo de humor Mas ele não coloca pra fora E o que vocês estão fazendo É quebrar um pouco isso Mas aí é o seguinte O que a gente faz Pode acabar com a carreira de alguém Beleza Mas a gente não faz com essa intenção Eles fazem Essa comediante que ele citou Foi quem levantou A falsa acusação de assédio Contra a gente E depois se internou Porque eu soube Agora aí vai na questão Da responsabilidade A gente faz Há pouco tempo Que a gente tem um público E não sabe a nossa influência Mas o nosso público Tava indo lá no Instagram dela Mandar ela se matar Eu não sabia disso Quando eu soube Eu fiquei muito orgulhoso Cara Cara Mas tem um problema Que as pessoas Do humor Eu falei isso Outra vez Muita gente não considera O humor arte Porque quando você vê um filme E o cara é um escroto Ninguém fala não Não, mas o humor não é arte Ah, claro que é Lógico que não Não significa que o cara Pense igual a piada que ele faz Não, não vem não que é arte Segura aí o Woody Allen O humor é arte O humor é arte Ele tá falando que é ficção Um cara vai no filme E matar alguém Você tá acompanhando uma sede É um personagem O cara tá fazendo uma piada Isso é personagem Eles não são escuros Mas não é arte Mas não é que é Arte é outra coisa O Michelangelo O público O público pode achar que é arte Mas o comediante não pode achar O comediante tem que achar Que o que ele tá fazendo ali É só o trabalho dele Não pode achar que ele vai mudar O mundo com aquilo É que o cara confunde a piada Como se fosse o que ele faz Na vida pessoal dele Que é uma burrice Porque no filme Você não fala assim Não, o ator Que bateu na mulher Bate na mulher Na vida real Então fica uma apiração Porque se o cara acha Que você não é um personagem Que você não entrou No enredo da piada O cara Ele te classifica Sua vida pessoal Pela piada que você faz Eu concordo Que com o Emílio Porque o humor Não tem que ter essa pompa Que o galera é do teatro Do cinema O humor tem que ser marginal mesmo Tem que ser underground mesmo Acabou, é bom É isso Agora sim É o palhaço É uma peça de ficção O palhaço do circo Ele faz a pior coisa que existe Ele fica no meio ali Que vai trocar a atração Então tem uma hora Entra o leão Ele entra ali Ele faz aquela coisa dele Ele tira sarro Chuta o amigo Isso é o papel do humor Ele não quer credibilidade Ele não quer credibilidade Do humorista Isso é uma loucura Que dolaram agora Uma outra coisa Uma outra coisa A galera fica falando Que tipo Vocês pegam muito pesado E aí Pô vai acabar com a minha carreira A gente sabe que tem a maioria Desses humoristas Inclusive Pra acabar a carreira Tem que soprar o que eles tem na mesa Mas vocês já zoaram Com alguma pessoa Que vocês falassem Puta Pegamos pesado Véio Vamos dar uma Uma aliviada Com alguém Com alguém É Eu fiz uma piada Que uma vez eu fiquei pensativo Que eu não queria que chegasse nele Foi com o filho de Whindersson Whindersson Nunes Eu fiz uma piada Que era um fight de piadas No My Fucking Comedy Era um comediante contra o outro Zoando E no meu foi Bubis Barros Que é um comediante trans E ele é amigo de Whindersson Eu falei Bubis é amigo de Whindersson E fica se gabando toda hora Só que Whindersson Ele liga pra Whindersson Whindersson nem retorna Só que esses dias Até Whindersson respondeu A mensagem dele Falou Bubis Você é como um filho Morreu pra mim Essa eu fiquei assim Pensando Porra Não queria que chegasse nele Entendi Mas é contexto também né Você tá dentro do teatro E o que acontece É que essa piada Agora ela chega Pra todo mundo Por causa da internet Também é isso que Então mas quando passa Pro Whindersson Não é essa Acabou A intenção não é Que chegue nele Tá ligado É Mas chega Mas chega Mas o foda É que não chega nele Como piada Chega nele Os caras estavam te zoando E essa que é a questão Não tem como chegar Como ofensa Tem que chegar como piada Pô os caras fizeram piada Ninguém tem prazer Com a morte de uma criança A não ser feminista né Essas tem Mas Eu sou humorista Ele não para Ele gosta E joga pra cá Ele joga pra Porque sabe o que acontece O cara faz a piada Possivelmente Vai ter um corte É o baiano É lagoano E vão tirando com o texto Sim Sim E me fala uma coisa Onde vocês estão fazendo O show deve ser um Deve ser um Aqui é assim Pra família né Pra família Pô aqui Olha a agenda deles aí ó Vai ser onde Onde é isso Guarulhos Guarulhos no show comedy Vai ter no Jundiaíno Guarulhos já passou Guarulhos foi dia 16 Black House Onde vai Agora o próximo É no Villa Pizza Bar Em Jundiaí dia 20 Dia Pizza Bar No Jundiaí Sim Depois tem São Paulo É Go Pub E na Black House Em Sorocaba Dia 22 aí ó Que é bem legal Muito bom A gente tá vendo muito show É uma mulher branca bonita A gente botou estrategicamente Pra Pra fechar a show É Entendeu Ela é humorista Não Ela é mulher profissional Olha o que Ela é Olha o Delário Esse baiano Esse baiano Não é fraco não Essa dupla Mas eu ia perguntar pra vocês Como teve essa situação O atirador de sarro Como teve essa situação Aí no show Vocês Acham que a turma Vai querer dar o troco Aparecer no show de vocês Querer Atrapalhar Eu desejo sorte a eles Eu não vou agredir ninguém De verdade Se a pessoa não vier me agredir Eu não vou agredir Mas ali no palco Irmão Eu sou maior que qualquer um Que tiver na plateia Ele não é comediante E não tem esse jogo de cintura Tá ligado Então eu não me sinto intimidado Por isso Eu acho difícil ter alguém Mais escroto que a gente Assim no É Eu acho também Eu também acho Eu fazia tempo Eu fazia Ele é corno Ele é corno Eles tem pra tudo Mas o corno Mas o corno Também tem o nosso apoio Se não tem o nosso apoio A gente solidariza É uma A gente A gente se solidariza Com os cornos Sim Tivemos Chimbinha aqui agora Você viu a tristeza Você viu a tristeza Do Chimbinha Que isso Eu tenho que até dar um apelido Pra ele Não Claro Pra dar um up no Chimbinha Sim É uma triste Corno E o Léo Lins é um corno De categoria Plantou cabelo Ele é profissional Fez ensaio sensual Ele é profissional Corno profissional Ele é o corno orgulho Você fala assim Quando eu crescer Eu quero ser corno assim E foi corno em rede nacional Ele ganhou Ele ganhou o prêmio de Boa Ele ganhou o prêmio de maior corno da comédia Troféu ofensa Troféu ofensa É isso que eu ia perguntar Como que vocês bolaram Esse lance do troféu ofensa Então A gente teve uma treta A gente teve uma treta Com o Patrick Maia E aí perguntaram Sobre a gente A ele no flow E ele fingiu Que não conhecia a gente Não, não conheço eles E aí a gente teve a ideia De fazer o prêmio De maior frango do ano E daí a gente pensou E por que a gente não faz Uma premiação tipo Oscar Homenageando todos os comediantes Aí teve o maior corno Teve o melhor agressor da comédia Teve a comediante mais assediável E o Léo Lins ganhou o melhor corno Maior corno Teve o VAR Merecido Teve o VAR lá Pra ver se ele era corno mesmo Porque o corno dele O chifre dele foi filmado Mesmo assim ele não acredita E aonde que o pessoal pode assistir O Troféu ofensa aí? A gente lançou um link No Apoia-se Tanto no meu Instagram Quanto no Diab Tem um link lá Pra você comprar o troféu O troféu vai estar muito pesado Então tem que pagar O cara tem que querer muito Tá ofendendo todos os direitos humanos possíveis Tá engraçado Tá engraçado Foi legal Foi a primeira vez que eu usei terno e gravata Meus amigos já tinham usado antes de mim Só que o meu traje não veio com algodão no nariz Olha, eu gostei muito do humor de você Eu sei que as pessoas odeiam esse humor Mas eu sou muito fã desse humor Eu detesto completamente Da saudade desse humor Ah, é verdade Presente? As camisas da gente Ah, é de vocês? Oh, valeu, mano Onde vocês roubaram? Emílio, a gente pode dar só um aviso Pra galera procurar a gente? Com todo morgado Claro que pode É uma tenda Primeiros convidados que pensam no morgado É, é pra gordo Sensacional Puta tenda É pra gordo A gente trouxe uma rede do Nordeste Eu vou usar A dele não tem estampação Tem um logotipo É meio aquele videogame, né? É o GTA Isso mesmo Ó, emílio Juro que vou fazer meu show sábado Com essa camiseta aqui Quem entrar lá no bar Pode limpar o pé nela Então Vou pegar um VIP Pra assistir seu show também Não vai não Não vai não Eu venho pegar um VIP Todo mundo Pega você É o único que vai comprar Não O único trono Pera aí que eles Lésbicas lá Pra bater em você Você vai passar o Você vai passar o As redes sociais Onde a gente Redes sociais Então vamos lá Pra você poder acompanhar o trabalho Dos gênios siameses Isso E a gente tá A gente acabou de fazer o Fritada Com o André Surac Que o Diogo Portugal Convidou a gente Foi muito bom Obrigado Diogo Vocês podem ver a gente no canal Do Diogo Portugal Fritada Tem também o Rizorama A gente vai estar lá No dia 28 Pediram pra tirar a gente Pediram Boicote Titica Sentanela Falou que o comedy Que a gente fizesse Ele não ia fazer Sério Ninguém ouviu Só uns frouxos de Pernambuco Bicha vingativa Ai onde ele for Eu não vou Atrás do segurança Vou chutar sua boca Atrás do segurança E outra coisa Titica Já que você tem um ímpeto Revolucionário Quer bater Vamos fazer o seguinte Não vai precisar Infrigir nenhuma lei Vamos numa luta de boxe No Fight Music Você não é machão? Bora lá Tá bom Vou lançar a minha também Mulheres Mulheres que quiserem Mulheres? Você tá que nem eu Já tem como é Dente demais fazendo isso Então vamos passar aqui Passa aqui Peraí Vamos passar As redes Pra pessoal poder Acompanhar Isso E vai ter hoje live Às 4 horas No meu canal Cássio Zogro Que é a live onde surgem as polêmicas Eu e ele fazendo O Caverna do Ogro Podcast Vai ter a live com o criador da página Meme Lender Ele vai tá lá Então é live contra o humor feminino Hoje Às 4 horas Então aí tá Aí tá Pô obrigado por vocês terem vindo Eu que agradeço Boa sorte pra vocês Depois vocês não forem presos Você acha que você É outro nível aqui Esse tipo de humor é ridículo Ainda não Não se faz mais Mas o papel do humor é esse O papel do humor é ver até onde a sociedade aguenta Esticar a corda É ficar ali ó Esticando a corda Até onde as pessoas riem Até onde vai Não E tá dando certo Os caras tão bombando Porque tá todo mundo Muito bunda mole Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho aqui Só pra quem quiser me seguir no Instagram É arroba Abner Dantas Abner com dois R's Lá hoje eu vou falar Onde você comprar o troféu ofensa Onde você comprar também essas camisas Tem dois modelos Tem essa estampa De incanceláveis E tem a estampa de incancelável Que é pra você mostrar que você é incancelável E vou botar a agenda de shows lá também É nóis Boa Muito obrigado Você vai falar alguma coisa Samy? Não falei que a audiência tá adorando Você viu o número aqui de audiência O pessoal adorou você Mais ou menos Não gostou Gostou Tem bastante pedido Eles são assim A hora que dá merda Vou eu lá com a roupinha Terninho Julián Marcuí Julián Marcuí Viu a Romana Depois você vai fazer um vídeo falando mal deles no Instagram E outra Vai ter piada de assédio Vai ter piada de estupro Vai ter piada de um monte de barbaridade Mas eu desafio o pessoal do Politicamente Correto Encontrar um escândalo da gente com isso Não encontra Não é também Também não é Essa confiança toda Obrigado pela presença de vocês Boa sorte Vamos fazer o break Reginaldinho Boa sorte